Mama África FC Continente é uma produção do Ponto de Lança. Olá, eu sou o Rubens Guilherme Santos e já vou dando as boas-vindas a você que veio acompanhar mais um episódio do Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta aos países que compõem África. Por aqui você conhece um pouco mais de cada uma das 54 nações do continente africano, com diversas informações de assuntos relacionados à história, culinária, geografia, política, cultura e futebol local. Nesse episódio a gente dá um pulo na região da África Central para te apresentar o Níger. Vamos começar apresentando a etimologia do nome dessa nação. O país leva o nome de um rio, o Rio Níger, que corta alguns países do continente africano, como Guiné, Mali, Níger e Nigéria. Em várias línguas locais, Níger quer dizer Grande Rio. A República do Níger está situada na região da África Central. Seu território se estende em uma área de 1 milhão e 267 mil quilômetros quadrados. Estima-se que mais de 23 milhões de pessoas habitam o Níger, segundo dados de 2019 do Banco Mundial. O país faz fronteira com a Líbia ao Norte, Argélia a Noroeste, Chá de Aleste, Mali a Oeste, Nigéria ao Sul e Benin e Burkina Faso a Sudoeste. Cerca de 65% do território nigerino é coberto pelo deserto do Saara e os outros 35% são cobertos pelo Sahel, uma região semidesértica. A capital nigerina é Niamei. Depois dessa introdução, vamos compreender melhor como foi formada a atual República do Níger. Se liga aí, que lá vem história. Acredita-se que os primeiros seres humanos habitaram a atual região norte do Níger há cerca de 600 mil anos. Nessa época, campos vegetativos cobriam a área que atualmente corresponde ao deserto do Saara. Arqueólogos supõem que os humanos migraram para o sul do Níger à medida que os campos se transformaram em deserto. O atual território do Níger foi uma importante área para o desenvolvimento de grandes impérios, reinos e sultanatos na região, como Songhai, Mali, Taqueda, Fulani e Canemborno. Durante vários séculos, o domínio da região esteve sob posse desses estados locais. Foi apenas a partir do século XIX que os europeus passaram a explorar a região. Os primeiros exploradores do Velho Continente a chegarem na área foram o britânico Mungo Park e o alemão Heinrich Barth, em 1800. Os franceses chegaram mais tarde e começaram a colonizar a área. Em 1896, o atual território do Níger passou a fazer parte da África Ocidental. e em 1922, a região se tornou uma colônia francesa. Após anos de domínio europeu em seu território, o Níger passou a ser uma república autônoma em 1958. A emancipação completa do território foi proclamada em 3 de agosto de 1960, quando o povo nigerino conquistou a independência. O primeiro presidente do país foi Ramani Diori, com um governo marcado pela adoção de medidas autoritárias. Diori permaneceu no cargo até 1974, quando sofreu um golpe de Estado. Entretanto, uma nova ditadura veio pela frente, liderada por Saini Conche, que seguiu no poder até sua morte em 1987 e que foi continuada por Ali Seibo. No início da década de 1990, rebeldes Tuaregs começaram a lutar contra o governo. Em 1993, Mahamani Usmani tornou-se presidente, após vitória na primeira eleição multipartidária do Níger. As revoltas Tuaregs continuaram até 1995, quando foi assinado um cessar-fogo. Porém, um ano depois, em 1996, Usmani foi deposto após um golpe militar liderado pelo coronel Ibrahim Baré Mainassara, que continuou no poder após vencer as eleições presidenciais daquele mesmo ano. Só que Mainassara foi assassinado em 1999, durante novo golpe militar. Após nove meses de um governo de transição, Didaldá Malan Wank, que foi o presidente do Conselho Nacional de Reconciliação, Mamadou Tanja tornou-se presidente, com a vitória nas eleições democráticas. O governo de Tanja ficou marcado pela estabilidade política no Níger. Após ser reeleito em 2004, seu ciclo na liderança da nação se encerraria em 2009. Porém, através de manobras políticas inconstitucionais, criticadas pela população nigerina e inclusive pela comunidade internacional, ele conseguiu permanecer governando o país até 2010, quando foi deposto por um novo golpe militar. O país voltou a ter um governo civil em 2011, com a realização de uma nova eleição, desta vez, vencida por Mahamadou e Sufu. Ainda em 2011, grupos terroristas de fundamentalistas islâmicos tornaram-se mais ativos no Níger junto ao descontentamento da população com o novo governo. O Boko Haram, uma organização terrorista com origem na vizinha Nigéria, atacou o sul do Níger em 2015. O governo nigerino e de outros países da região combateram esse grupo. Porém, o Níger precisou dar assistência a milhares de refugiados que saíram da Nigéria para se instalar no país, fugindo dos ataques terroristas. Em 2016, Isufo conseguiu a reeleição, mesmo com um grande número de opositores e críticas quanto ao seu governo. Os ataques terroristas continuaram na região, até que as atividades coordenadas pelo G5 do Sahel, grupo de países da África Central destinado a políticas de segurança, deram trégua no avanço dos insurgentes. O segundo mandato de Isufo foi concluído no início de 2021, com destaque para uma retomada econômica freada pela pandemia da Covid-19. Mohamed Bazoum é quem atualmente ocupa o cargo de presidente do Níger após ser eleito em abril de 2021. O primeiro ministro vigente é o Rumodou Mahamadou. Após esse breve resumo sobre a história do Níger, vamos apresentar mais dados sobre o país. A língua oficial do Níger é o francês, mas a maioria das pessoas utiliza no dia a dia a língua de seu grupo étnico correspondente, como o Touareg, o Derma e o Halçá. Vários grupos étnicos habitam o Níger. O maior deles é o dos Halçás, mais da metade da população. Outros grupos com grandes populações são os Songais Armas, os Dermas, os Fulanes, os Touaregues e os Canures. A religião com mais adeptos no país é o islamismo. Existem minorias de animistas e de cristãos. A moeda local é o Franco CFA. A maior parte da população nigerina trabalha na agricultura de subsistência, no cultivo de produtos como paínso, sorgo, mandioca, manga, batata doce e vegetais. Também há a criação de cabras, gado bovino, carneiros e camelos. A principal atividade da indústria do país é a mineração de urânio. O Níger também possui depósitos de outros recursos como carvão, estanho, minério de ferro, sal e ouro. A importância do turismo para a economia nigerina vem crescendo nos últimos anos. A extrema pobreza é um dos principais desafios do Níger para o avanço econômico e social da população e do país. O país mantém relações exteriores com a Organização Internacional da Francofonia, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, o FMI, Organização das Nações Unidas, ONU, União Africana, dentre outras organizações. Agora o assunto a culinária. O arroz de olof, o dambu, a moringa, sopas e o mingau de painço são alguns dos alimentos tradicionais da cozinha nigerina. Além disso, há o tom shinkafa, um bolo de arroz ou milho acompanhado de molhos, carne e vegetais locais e o tatabara, que é o pombo grelhado assado. Alguns dos principais pontos de interesse turístico no Níger são o deserto do Tenerê, parte do deserto do Saara, os sítios arqueológicos na região das montanhas de Ayr, arquitetura de lama em cidades como HDs ou Zinder, a segunda maior do país, as girafas que podem ser vistas em Curé, o Parque Nacional W e a capital do país, Niamey. O blues tuareg é um dos gêneros de origem tuareg mais difundido no planeta. Bandas como Takrist e Nakal, Bombino, Tomast, Ndu Mokhtar e Mumabob são algumas das que mais fizeram sucesso com o gênero. Um dos grupos de reggae de maior sucesso no Níger é o Takeda. O tal nacional é a banda de maior sucesso popular moderna, com um som resultante da mistura do blues tuareg, afrobeat, highlife, kora, dentre outros gêneros. Duas celebrações típicas são bem populares no país. Uma delas é o Festival da Cura do Sal, tradicional do povo tuareg, que marca o término da temporada de chuvas. O outro é o Festival Jerewou, do povo Wodabi, onde homens se produzem para conquistar o coração de mulheres de seus respectivos clãs. Há também o Festival do Deserto, que é uma celebração importante para a música local. O assunto agora é esporte. O Níger conquistou suas duas medalhas olímpicas recentemente, nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, com a prata de Abdul Hazak e Sufu no taekwondo e o bronze de Issaka Daborg no boxe. As seleções masculina e feminina de futebol do Níger nunca disputaram uma edição da Copa do Mundo. A equipe masculina disputou duas vezes a Copa Africana de Nações em 2012 e 2013, tendo parado na fase de grupos em ambas as edições. Eles também disputaram três edições do XAM, a CAM, apenas para atletas do continente, mas também ficaram na fase de grupos em todas essas participações. A seleção feminina do país não figura no ranking da FIFA. Elas disputaram apenas duas partidas reconhecidas pela entidade que regula o futebol no mundo. A principal conquista do futebol nigerino foi o torneio da União Econômica e Monetária da África Ocidental, o torneio UEMOA, em 2010, com a equipe masculina. A seleção feminina disputou algumas edições da Copa da União de Futebol do Oeste Africano, a Wafu Zona B. O maior campeão nigerino no futebol masculino é o Sahel com 13 conquistas nacionais na Niger Premier League. Logo em seguida vem o Olimpique com 12 títulos. E vamos chegando ao fim desse episódio do Mama África FC Continente que te apresentou o Níger. A montagem do roteiro, a produção, a locução e a edição desse episódio são autorias de Rubens Guilherme Santos. Tá sabendo da última novidade do PDL? A nossa campanha de financiamento coletivo já está no ar. A partir de R$10 mensais você pode assinar nossos planos no PicPay e contribuir com a produção de conteúdo independente do Ponta de Lança. Algumas das recompensas desses planos são a participação em um grupo de discussão do Telegram com a galera do projeto e o recebimento de uma newsletter mensal exclusiva. Mas se você deseja apoiar nosso projeto com qualquer valor em dinheiro tu pode fazer isso através de um Pix. Nossa chave Pix é o nosso e-mail contatopontadelanca arroba gmail.com repetindo contatopontadelanca arroba gmail.com Acompanhe a gente nas redes sociais e fique a par das novidades do PDL. Você pode nos encontrar através do arroba pontalanca PDL no Twitter no Facebook e no Instagram repetindo arroba pontalanca PDL Você também pode dar um confere nos nossos textos lá na nossa página do Medium E pra ouvir mais episódios desse e dos outros podcasts com o selo Ponta de Lança busque por Ponta de Lança Podcasts nos tocadores streamings e plataformas de áudio digitais Google Podcasts Spotify Deezer Apple Podcasts Pocket Cast Castbox Amazon Music Podcast Addict e vários tantos outros Agora sim estamos chegando ao fim mesmo E fica aqui o convite para um próximo encontro no Mama África FC Continente Mas antes de terminarmos quero lembrar você que Ponta de Lança é hashtag paixão por ousar Até a próxima